Questão 2 diz assim, analisando a expressão que relaciona o impulso produzido pela ação de uma força, podemos afirmar. Então a expressão que ele está dizendo é essa expressão aqui, impulso igual a força vezes a variação do tempo. Então analisando essa expressão matemática, ele quer que a gente analise que impulso e força são grandezas inversamente proporcionais. Vamos olhar aqui então, ele está dizendo que impulso e força são grandezas inversamente proporcionais. Isso significa, então, deixa eu pegar isso aqui, dar uma aumentadinha aqui. Inversamente proporcional significa que se um cresce, se a força cresce, o impulso diminui, porque são inversamente proporcionais. Mas quando a gente olha aqui nessa equação, a gente não vê isso, a gente vê o contrário. A gente vê que se a força cresce, ela faz o produto com o tempo, então o impulso também cresce. Eles são diretamente proporcionais e não inversamente proporcionais. Então a questão A, opa, a questão A, ela é falsa, ela não é verdadeira. Analisando a expressão matemática, quando a força cresce, o impulso também cresce. Aliás, é bom lembrar que se também cresce, significa que se você tiver uma força de 100 N, ela vai contribuir para o impulso crescer em relação à variação do tempo, como se você tiver uma força de 50 N com relação ao tempo. E não que essa força vai crescer ao longo dessa equação, que a gente deu uma olhada na teoria, que a força é constante ao longo de todo o tempo. Então é para cada força constante, o impulso é diretamente proporcional e não inversamente proporcional. Espero que tenha ficado claro. A B, vamos analisar a questão, a letra B agora. A B diz o seguinte, que a razão entre impulso e força é constante se a força for constante. Então ele está dizendo que a razão entre impulso e força é igual a uma constante. E para fazer a razão, então, a gente, a razão é o impulso, a razão entre impulso e força é o impulso dividido pela força. Então a gente vem aqui nesse lado da igualdade, então, e divide ele por força e faz o mesmo. Ele identificou com o R, deixa eu escrever de novo aqui. Identificou agora? A internet não está colaborando. Peraí. Não, bom, se a gente dividir esse lado aqui por F. Opa. E dividir, então, do outro lado também, mantendo a igualdade. O que a gente vai ter é que essa força vai cortar com essa força aqui e o que nos vai restar é que... Deixa eu escrever de novo aqui. O que vai restar para a gente, mandar tudo para o lixo, fazendo essa razão, é que impulso... Vou aumentar aqui para identificar que é um I. Impulso é igual... Impulso dividido pela força é igual a variação do tempo. Então, o que a gente está falando aqui é que a razão entre impulso e força é igual a um ΔT. E esse ΔT não é constante, ele é justamente a nossa variável, a nossa variável independente. Porque para cada ΔT que a gente tiver, a gente vai ter um impulso, que é a nossa variável independente. Então, quando a gente faz uma... a razão entre o impulso e a força, o que a gente tem não é uma constante, e sim uma variável. Porque por mais que a força seja constante em todo o processo, ela vai depender do tempo de aplicação dessa força que vai mudar o impulso. Então, para cada impulso dividido por força, a gente vai ter um ΔT diferente, baseado nessas questões. Ok? Então, essa letra B... Deixa eu copiar essa expressão aqui para lá. Essa letra B, ela também não é verdade. A razão entre impulso e força não é igual a uma constante. Ok? Ela é igual a ΔT, que a gente tem um ΔT para cada impulso, para cada impulso a gente tem um ΔT. Então, a letra B, ela também não é verdadeira. Certo? Vamos ver a letra C agora. A letra C diz o seguinte, que se a força for constante, o impulso também será constante. Então, ela está pegando aqui, se a força for constante, o impulso também será constante. Então, isso aqui é igual a uma constante. Vou escrever aqui, constante CTR, constante. E a gente já viu que em todos os casos, a gente está vendo a força como uma constante ao longo do processo do impulso. Mas, se a força for constante, isso não garante que o impulso seja constante, ele não será constante. Ele vai depender sempre da variação do tempo. Então, com uma força constante vezes um tempo, que varia a nossa variável independente, a gente vai ter um impulso. Então, a letra C também não apresenta uma verdade. Vou apagar aqui para a gente ver a questão D, a última questão desse exercício. Que a razão entre força e o tempo de sua aplicação resulta no impulso. Então, ele está falando que a razão entre força e o tempo de sua aplicação resulta no impulso. Ele está falando que se a gente pegar e dividir a força pela variação do tempo, é isso mesmo aqui? Que a razão entre força e o tempo, isso. É igual a impulso, mas não é. Aqui nem tem como a gente fazer a razão. Se a gente dividir aqui os dois lados por delta T, a gente vai ter... É força, a gente não vai ter o impulso. Então, porque o impulso não é a razão entre a força e o tempo. Ele é o produto entre a força e o tempo. A razão seria, então, a gente pegar e dividir, né, do jeito que ele falou. Divide delta T aqui. E divide delta T aqui. O que a gente vai ter é a própria força. E vai cortar com isso aqui. O que a gente vai ter é a própria força. Força é igual a impulso dividido por delta T. E aqui sim, a gente vai ter uma constante. Uma força constante a partir de um impulso e de um delta T que são diretamente proporcionais. Da mesma forma, então, que o impulso não é a razão entre a força e o tempo. Ele é o produto entre a força e o tempo. Então, essa questão D também está errada. Então, dessas afirmações aqui, nenhuma é verdadeira com relação a essa expressão matemática para achar o impulso. Beleza? Então, analisando a expressão que relaciona o impulso, produzido pela ação de uma força, podemos afirmar que nenhuma dessas aqui representa o que a gente vê matematicamente na equação do impulso.